Um caminhoneiro que trabalha no Iraque acaba sendo atacado por rebeldes. Ao acordar, se vê preso, enterrado em um caixão, com apenas um celular e um isqueiro para tentar sobreviver. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de drama e suspense, chamado Enterrado Vivo, de 2010. O filme começa com um homem chamado Paul, recobrando a consciência dentro de um espaço escuro e pequeno. Ele está com as mãos e a boca amarradas. Há um isqueiro perto dele, e ao acendê-lo, fica em choque ao ver que está preso dentro de um caixão. Depois de muita luta, Paul tira o pano que cobre sua boca e começa a gritar por ajuda, mas logo percebe que ninguém pode ouvi-lo. Em seguida, tenta abrir o caixão para sair, mas é quase impossível fazer isso, pois suas mãos ainda estão amarradas. Ele nota um prego, e o usa para de alguma forma libertar suas mãos. Paul respira aliviado, e mais uma vez tenta com todas as suas forças abrir o caixão, mas sem sucesso. Ele se vê perdendo toda a esperança e começa a gritar alto. De repente, ouve o som de algo vibrando. Depois de procurar, descobre um celular para seu alívio. Ele usa o celular, liga para o serviço de emergência, e felizmente a ligação é completada. Quando uma operadora atende a ligação, Paul se apresenta como um cidadão americano que está trabalhando no Iraque como motorista de caminhão. Na sequência, vai direto ao assunto, revelando que está enterrado em um caixão, sem fazer a mínima ideia sobre sua localização atual. No entanto, para sua surpresa, a operadora menciona que ela está em Ohio, e não pode fazer muito para ajudá-lo. Paul até liga várias vezes para sua esposa, mas ela não atende, provavelmente porque não está em casa no momento. Então ele deixa uma mensagem para ela, dizendo que está preso no Iraque, e pede que ela informe a Guarda Nacional ou o Pentágono. Depois disso, Paul liga para o FBI de Chicago. Um agente atende a ligação, e ele imediatamente começa a explicar seu sofrimento. Ele conta que estava trabalhando como motorista de caminhão no Iraque, e um dia, quando estava fazendo uma entrega de equipamentos de cozinha para um centro comunitário, alguns garotos começaram a jogar pedras nos caminhões. Então algumas pessoas chegaram por trás, e começaram a atirar neles, resultando na morte de vários de seus companheiros. A última coisa que lembra, é que foi atingido por uma pedra na cabeça, e apagou. E quando recobrou a consciência, já acordou dentro do caixão. Enquanto Paul continua explicando, o sinal do celular é repentinamente perdido, e a ligação é finalizada. Desesperado, Paul aponta o celular para todos os cantos que consegue alcançar. E quando o sinal finalmente aparece, ele liga para o número da empresa que trabalha. No entanto, dessa vez a chamada é direcionada ao diretor pessoal da empresa. Mas para o seu desespero, a chamada cai na caixa postal, e ele deixa uma mensagem. Logo depois, a chamada é encerrada. Finalmente começa a ficar claro para Paul que ele talvez não consiga sair vivo dessa situação. Mas de repente ele se lembra que quando estava na ligação com o FBI, recebeu uma chamada perdida em seu celular. Ao ligar de volta para o número, do outro lado da linha, um homem atende e pergunta se ele é um soldado americano. Paul diz que não é soldado americano, e é apenas um motorista de caminhão comum que trabalha para uma empresa no Iraque. O homem não acredita nele, e diz que se ele é americano, então também é um soldado. Na sequência ele diz a Paul que se quiser sair dessa situação, deve lhe dar 5 milhões de dólares, e ele tem até as 9 horas da noite para fazer isso. Se não conseguir o dinheiro, o homem o deixará enterrado vivo. Nervoso diante da situação, Paul diz a ele que não tem tanto dinheiro, pois é apenas um simples motorista de caminhão. Se ele tivesse todo esse dinheiro, não teria vindo trabalhar no Iraque. No entanto, o homem sugere que Paul entre em contato com a embaixada americana e discuta o assunto com eles. Ele tem certeza de que eles pagarão 5 milhões de dólares para libertar um cidadão americano. E logo em seguida, o homem desliga a chamada. Paul tem quase certeza de que a embaixada americana nunca daria uma quantia tão grande de dinheiro por um motorista. Mesmo assim, ele ainda liga para o departamento de estado depois de conseguir o número com sua cunhada. Enquanto Paul conta a eles todas as informações sobre sua situação, a mulher do outro lado da linha informa que já sabe sobre ele. Acontece que quando ele deixou a mensagem de voz anteriormente, ela chegou instantaneamente até eles. Paul explica que o sequestrador pediu um resgate de 5 milhões de dólares, e se não receber o dinheiro, o deixará morrer. Infelizmente, a mulher diz que não podem pagar 5 milhões de dólares porque isso vai contra a política deles, já que não negociam com terroristas. Isso frustra Paul, e ele diz à mulher que é fácil tomar uma decisão enquanto está sentada em um escritório com ar-condicionado. Mas ele é quem está prestes a morrer em poucas horas. Ele pergunta o que acontecerá com sua família após sua morte. Ao ouvir isso, a mulher finalmente sente pena dele, e lhe dá o número de um homem chamado Dan, que é o comandante do grupo de resgate de reféns no Iraque. Ela diz que ele provavelmente ajudará nessa situação. Esperançoso, Paul rapidamente liga para Dan, que revela já saber sobre sua situação. Ele aconselha Paul a não entrar em pânico e garante que ele estará em segurança antes das 9 horas da noite. Dan também aconselha Paul a tirar o celular do VibraCall para economizar bateria e respirar mais devagar, economizando oxigênio dentro do caixão. Logo depois que desliga a ligação, o sequestrador liga novamente. Paul informa que o governo americano se recusou a pagar os 5 milhões de dólares porque ele é apenas um simples motorista de caminhão. Surpreendentemente, o sequestrador acredita nele, e concorda em reduzir o resgate para 1 milhão de dólares. E também ordena que Paul grave um vídeo pedindo ao governo americano pelo resgate. Então o sequestrador explica que há uma bolsa dentro do caixão, e que nela contém um pequeno roteiro. Paul terá que lê-lo para fazer o vídeo. Até esse ponto, ele não havia notado de que há outros conteúdos dentro do caixão. Mas quando olha para seus pés, encontra a bolsa e fica esperançoso novamente. Dentro dela, encontra uma lanterna, um roteiro, um canivete e um cantil de bebida. Paul decide ligar para sua esposa, mas novamente não consegue falar com ela. Nesse momento, percebe que está ficando sem bateria. Ele não entende o que fazer, e liga para Dan, informando que o sequestrador ordenou que fizesse um vídeo. Dan pede que ele não faça o vídeo, mas promete que estão fazendo tudo o que pode e irá tirá-lo de lá em breve. Para tranquilizar Paul, ele fala sobre um estudante de 26 anos que resgataram 3 semanas atrás. No entanto, Paul ainda está muito nervoso e liga para sua mãe. Ela atende imediatamente, mas não reconhece o próprio filho, pois sofre de uma condição mental. Mesmo assim, ele diz a ela que essa pode ser a última vez que estão conversando, e que ele a ama muito. Nesse momento, Paul recebe uma mensagem do sequestrador com uma foto de sua amiga Pamela. Ela costumava trabalhar com ele no Iraque, e é revelado que os sequestradores também a capturaram. Na foto, um homem aponta uma arma para a cabeça dela. Ao ver isso, Paul fica assustado e imediatamente liga para o sequestrador. Ele avisa que se ele não enviar o vídeo, matará sua amiga. Paul promete fazer o vídeo e implora para que o sequestrador não machuque Pamela. Ele também diz que ela tem dois filhos. No entanto, o sequestrador responde que tinha cinco filhos, e os soldados americanos mataram dois deles. Depois de desligar, Paul rapidamente grava o vídeo, onde declara que é um cidadão americano que foi sequestrado no Iraque. Agora ele precisa de um milhão de dólares até às nove da noite em troca de sua vida. Após enviar o vídeo para o sequestrador, fica em pânico ao perceber que uma cobra venenosa entrou no caixão por um buraco. Inicialmente, ele fica desesperado, mas depois que se acalma, tem uma ideia. Paul usa a bebida que encontrou na bolsa para acender um fogo e espantar a cobra, salvando sua vida. Logo em seguida, recebe uma mensagem de vídeo no celular. Nele, sua amiga Pamela diz que apesar de ser cidadã americana, o governo americano não a ajudou nem atendeu às exigências do sequestrador. No final do vídeo, uma pessoa atira na cabeça dela, deixando Paul horrorizado. Ele entra em pânico novamente e vomita dentro do caixão. Depois disso, começa a acreditar que certamente irá morrer. Paul recebe uma ligação de Dan, informando que ele não deveria ter gravado o vídeo, pois era uma estratégia dos sequestradores para pressionar o governo dos Estados Unidos. Atualmente, seu vídeo de resgate tem 47 mil visualizações no YouTube. Enquanto os dois continuam conversando, Paul ouve ao longe o som de orações vindo de uma mesquita. Ele informa Dan sobre a mesquita e ele diz para Paul não se preocupar, afirmando que está muito perto de resgatá-lo. De repente, há uma grande explosão que encerra a ligação, fazendo com que a parte superior do caixão rache, permitindo que uma grande quantidade de areia entre. Paul se esforça e usa suas roupas para bloquear os buracos. Ele recebe a ligação de Dan, dizendo que seus homens realizaram o ataque e o sequestrador pode ter morrido na explosão. No entanto, a areia continua enchendo o caixão, fazendo com que a esperança de Paul diminua cada vez mais. Portanto, ele decide gravar um vídeo final para sua esposa e seu filho, ficando muito emocionado. Nesse exato momento, o sequestrador que havia sobrevivido ao ataque, liga para ele novamente. Ele lembra Paul de que o tempo está se esgotando, e se ele quiser continuar vivo, deve arrumar rapidamente um milhão de dólares. No entanto, Paul recusa, afirmando que o governo não dará dinheiro algum. Em resposta, o sequestrador ordena que ele corte o próprio dedo e envia um vídeo para colocar mais pressão sobre o governo. Quando Paul recusa, o sequestrador ameaça matar sua esposa e filho, dizendo saber o endereço da casa deles. Isso assusta Paul, que decide cortar o dedo e fazer o vídeo pelo bem de sua família. De repente, ele vê um raio de luz vindo de cima e está prestes a ser resgatado. Mas vemos que na verdade ele está apenas alucinando, e ainda está preso dentro do caixão, sem saída alguma. Nesse momento, Paul recebe a ligação de Dan, mencionando que o encontraram e em breve o resgatarão. Na sequência, ele finalmente recebe a ligação de sua esposa. Chorando histericamente, ela pergunta se ele está bem. Ele a tranquiliza, dizendo que está bem e prestes a ser resgatado, prometendo que em breve voltará para casa. Enquanto tudo isso acontece, a areia continua entrando no caixão, ameaçando enterrar Paul vivo antes que possa ser resgatado. Preocupado, ele liga para Dan, pedindo para ser salvo o mais rápido possível. Dan garante que estão cavando e estão quase lá. Mas no momento em que Dan abre o caixão, encontra outro homem lá dentro, que havia sido sequestrado e passado pela mesma situação que Paul antes. Ao ouvir isso, todas as suas esperanças se esgotam e ele finalmente aceita seu destino. Dan, que ainda está na ligação, pede desculpas por não ter conseguido salvá-lo. O filme termina quando a areia enche completamente o caixão e as luzes se apagam. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.